O que está faltando para o título do Internacional Sobres? Eu acho que isso tudo faz parte de um processo, né? Até a gente ganhar a Libertadores, o Inter não ganhava nada também. Em 2003, 2001, como eu falei antes, a gente não tinha o que comer, né? O restaurante foi embora. Então, infelizmente, faz parte do processo, a gente tem que sofrer. A gente está naquele momento, pô, por que com a gente? Por que com a gente? Mas tu bem falou, né? O momento do Inter na Libertadores foi maravilhoso. Se tivesse justiça, o Inter tinha que ter passado, né? Isso está claro para todo mundo. E talvez para a grande maioria, assim, e não só da imprensa, torcedores também, o Inter jogou muito melhor do que se imaginava. O Inter encarou o Fluminense muito melhor, tanto que foi favorito nos dois jogos. Eu acho que o Inter perdeu lá. O Inter não perdeu em Porto Alegre, porque por mais que o time estivesse muito bem, que eu estou achando que o time está muito bem, é um baita time, é um time que está pegando a cara do treinador, vai evoluindo no brasileiro, com certeza. Mas eu acho que nesse nível de campeonato, contra um grande clube, né, que é o Fluminense, num momento maravilhoso também, você ter a oportunidade, numa semifinal de Libertadores, fazer dois a um e ter um a mais jogando fora, não pode, não pode, não pode, não pode e a conta chega, sabe? Por mais que no segundo jogo foi uma outra história, o Inter também jogou maravilhosamente bem, é meio louco falar isso, né, mas o Inter jogou muito bem, mas a conta chega, né, é jogo de time grande, é jogo grande e não pode vacilar. Eu acho que o Inter vacilou, foi no Rio de Janeiro. O trabalho do Cudê te agrada? Cara, eu gosto do Inter que eu estou vendo, encorpou grandes contratações, é claro, os caras encaixaram muito bem, não só no time, mas no perfil, né, eu acho que o goleiro é um fenômeno, ele pode tomar 10 frangos amanhã, mas eu acho ele um fenômeno, ele sente aquele jeito uruguaio de viver o futebol, e a espinha dorsal foi feita, o time é muito bom, eu tenho bastante esperança com, pena que não é começo do ano, porque esse time ia conquistar coisas, vamos ver como a gente acaba o brasileiro aí, eu acredito até numa Libertadores, sinceramente. Olha só, tu foi atacante, tu jogou de lado, tu jogou como segundo atacante, jogou como centroavante, boa parte da tua carreira, nossa, que o Ener Valência, qual é a posição dele no ataque? Ele é 9, ele é segundo atacante por dentro, segundo atacante pelo lado, como é que tu avalia o equatoriano? Eu acho que ele é isso que ele está sendo, principalmente aí nos Jogos da Libertadores, aí no brasileiro, esse último grenal que ele jogou, ele seguiu o que ele estava fazendo no brasileiro, teve um tempinho de adaptação, e eu acho que é essa a posição dele, pode ver, ele tem muitas chances de gol, ele é um cara que tem muita explosão, muita força, é um cara que segura a zaga, eu como torcedor, eu estou bem contente com o rendimento dele, espero que ele melhore, que vá ganhando confiança, e o time também, porque ele precisa do time.